Olá, meu nome é Caroline, eu tenho 28 anos e sou de Ijuí, Rio Grande do Sul. O Dietamente transformou a minha vida. Para além dos 7 quilos que eu perdi, eu conquistei muitas coisas. O Dietamente foi fundamental em muitas coisas que eu superei esse ano. Eu me tornei uma pessoa mais positiva, eu recuperei a fé. Hoje eu busco muito meu desenvolvimento pessoal, busco muito melhorar a cada dia. Busco sempre o lado bom de todas as coisas, porque mesmo as coisas ruins sempre tem algo a nos ensinar. Eu consegui conquistar muita coisa esse ano. A aprovação do meu estágio, a aprovação na prova de proficiência de inglês, inclusive com a nota máxima. Eu consegui voltar a dirigir, eu consegui adquirir minha casa própria. Eu consegui fazer um curso de maquiagem que fazia anos, que eu queria fazer, e por alguma razão eu não fazia. Eu consegui muita coisa, muita transformação pessoal. E eu sou muito grata ao Dietamente. Para além disso, eu me sinto muito bem hoje com o meu corpo, do jeito que eu estou, e quero buscar cada vez mais, porque eu sei que a gente pode ir muito longe, se a gente tem a orientação correta e se a gente acredita na gente mesmo. Agradeço muito ao Dietamente, estou muito satisfeita com esse programa. E hoje eu sou a mulher que eu há muito tempo gostaria de ser. Um beijo e até mais. E aí Tchau.